Eu estou escutando alguns anquilosauros aqui, ali ó, tô vendo, vou dar um grito, e aí, epa, tem um espino ali ó, eita nossa, tá acontecendo uma batalha aqui, velho, ih, rapaz, tá atacando, atacou a fêmea, vamos ajudar, não, eliminou a fêmea, velho, cheguei atrasado, não, cheguei aqui já na batalha, que tá expulsando. Ameaça, ameaça, ih, rapaz, caraca, derrubou as duas fêmeas ali ó, ih, coitado do Anki macho aqui, eu tô indo, Anki macho, tô indo, e aí, qual é que é, caraca, velho, dá uma ameaçada, isso aí, deita aí, bro, fica de boa, ih, o espino tá gritando, ameaça o espino, dá uma ameaçada nele, ih, rapaz, coitado do outro aqui, velho, eu não suporto mais, se eu aproveitar que o espino, né, deitou ali, a gente vai deitar também, e aí, tô tranquilo, vamos deitar do lado ali ó, ih, deu até um gritão ali o espinal, caraca, cheguei aqui já vandalizando, ih, 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 eu tô bem agressivo né, o menino, ih, ih, aquele outro Kilosauro foi embora, ele tava muito machucado, Então eu decidi aqui deixar ele ir E enquanto isso eu protegi a retaguarda Porque eu sou uma fêmea muito dedicada Olha só, ele está ali em volta ainda Vai tomar água O que ele vai fazer? Tá, vamos encontrar agora Com aquele outro anquilossauro Se eu conseguir encontrar ele, ele foi pra lá Espero que eu consiga Tá, estou 100%, bora Vamos nadar aqui Afundar na verdade Olha, a gente pesa umas Cinco toneladas no mínimo Tá me chamando de gorda? Falando em terceira pessoa comigo mesmo Opa Outro espino, véi O que foi isso? Vocês escutaram? Escutou um espino pra lá Calma aí, espininho Fiquei de boa Tá lá pra cima do rio Eita, nossa, vamos fugir Vamos subir pra cá Pode ficar de boa aí, espino Tô tranquilo Só quero achar meu parceiro aqui Bora, bora Tá ali embaixo o espinão? Tá, tá ali com as carcasas Até que ele não tem muito o que fazer, né? Já que ele tem as duas comidas Não tem porque ele atacar a gente Apenas expulsar Ó, tem comida aqui, ó Muito bom aí, ó Se alimentar aqui de boa, tranquilo Aí, beleza Bora Vamos sair aqui Vamos se afastar o máximo possível Acho que ele foi pra cá Não sei Agora eu não sei, véi Ele não deve ter se afastado muito Até porque ele tava machucado Só que sangrando Eu acho que ele já tinha parado Se eu não me engano Bom, vamos mudar a sequência Não sei pra onde ele foi Onde é que eu tô? Aí, eu já corri um pouco aqui Até agora nada Até as pegadas dele desapareceram Não tem mais nada Completamente perdido Agora eu estou Não Não devia ter deixado ele pra frente Será que ele sumiu? Só foi devorado em algum canto E eu não vi Pode ser, né? Ih, rapaz Complicado Complicado Agora estamos sozinhos aqui Depois que eu encontrei Uma família gigante de Anki, véi Tô solitário agora Minha nossa O que eu vou fazer? Uma Anki fêmea sozinha Olha o tamanho Gigante, né? Eita O que foi isso? Foi um grito de Alossauro pra cá Tá gritando esse menino Olha o grito, véi Não para de gritar Tá por aqui, ó Ih, rapaz Será que um halo Não, se bem que o halo Não é tão forte assim Acho que a gente consegue derrubá-lo Só que eu quero evitar essa batalha Nota ele, ó Ih, rapaz Já me viu Ih, tá vindo pra cá Ih, é uma fêmea, eu acho Não tenho certeza Ih, não é um macho É um macho Sai daqui, véi Vai pra lá Sai Calma Não quero Ih, tá em posição de bot Ih, rapaz É agora Ó, ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo Toma Ai, sai daqui Vai pra lá Sai daqui Sai daqui Sai Olha, tá chegando Não, não, não Não Ah, velho Ele me acertou Ainda bem que eu tô de boa Não ficou nem vermelho em volta Só tomei o sangramento mesmo Caraca, véi Esse halo aí tá com fome pra caçar um monstro que nem eu Toma Aí, acertei Agora acertei Ah, ficou machucadão, né Ah, ficou com medo Ah, isso Chora Chora, amiguinho Aqui tá até o sangue Tô até, ó Aqui, ó Não sei que esse é o meu sangue Não, não Falei besteira Eu tô louco Esse aqui é o meu sangue, véi Achei que era o sangue dele Vou ameaçar mais uma vez Ih, sai correndo Sai pra lá Ficou assustado, né Com o tremendo poder Da nossa anquilosaura Aí, ó Fugiu Beleza, foi embora Vamos seguir viagem Bora Vamos seguir correndo pra cá Se eu não me engano Pra cá é um aviário, eu acho Ou não Não sei Não, o aviário é pra lá Ih, tá longe, hein Do aviário Tá longe Tá, vamos correr aqui E deitar ali no meio do mato Pra descansar um pouquinho Pelo menos Foi uma batalha meio dura Embora Eu esteja de boa Na verdade Não foi tão dura assim Até que foi fácil Na verdade foi muito fácil, né A gente deu só uma rabada E ele já fugiu Glória Foi difícil nada, velho Foi difícil nada Pode vir 50 alossauros Pronto Tô deitado aqui agora Fico recuperando Fico de boa Deitadão aqui no canto Embaixo das árvores Um pouquinho na sombra, né Pra se refrescar também Aí a gente desce E segue ali em direção Ao pequeno pântano Ali embaixo Você vê que não é um pântano É só um rio mesmo Vamos ali embaixo Onde tá aquele rio Talvez a gente encontre O nosso anquilossauro perdido Espero que sim Eu também Já estou sem sangramento agora Tô procurando uma comidinha Pra mim Antes de seguir viagem Tudo bem que eu tô precisando Na realidade Tomar água Mas só deixa eu morder aqui Alguma coisa Porque Eu não sei se eu vou encontrar algo Ali na frente, ó Tem Perfeito Eu não sei se eu vou conseguir Encontrar algo lá embaixo, né Então é melhor eu já comer agora Deixar de fato 100% E aí seguir viagem Porque a gente nunca sabe Não é o que a gente vai encontrar Enfim Bom Vamos seguir aqui mesmo Por aqui Vamos descer Bora lá Não estamos longe Na real tá bem pertinho Eu também não vou ficar correndo à toa Porque Né Eu não sei o que eu posso encontrar A gente sempre tem que guardar Né Estamina Não pode ficar cansado Vamos dar uma andadinha Olha o tamanho de sério Olha o tamanho Imensidade gigante Lugar muito bonito Lá tá a pedra central gigantesca Naquele Naquela ligação Pro mar, né Uou 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 Olha só o que eu tô vendo daqui Tem uma carcaça Velho Caraca Olha só Que que é isso É um Rex Deixa eu ver Ahn Não, não, não É o Giga Na verdade É É o Giga Ih, tá todo machucado Eu ia dizer que ele possivelmente Pode ter caído dali, né Mas como A carcaça tá aqui Tipo toda machucada E tal Talvez Talvez Ela tenha sido atacada só Realmente Olha a cara dela, ó Coitado do Giga, véi Opa Opa O que foi isso? Eu escutei um grunhido E eu acho que foi Tirando só o Rex Olha só o que que tá vindo aqui Deixa eu descer Ih, rapaz Não dá pra descer Ah, ele tá vindo Ah, a carcaça é do Ah, foi o Rex Possivelmente que lutou contra o Ô, calma Mandar amizade Possivelmente foi o Rex Que derrotou o Giga E ele desceu pra tomar água Pelo menos eu acho isso Calma Tô de boa aqui, ó Ó Ih Deu uma mordida do nosso lado Pra gente se assustar, né Consegui o Rex Você me assustou Vambora Vamos deixar aí a carcaça Pro nosso querido Né Tirando só o Rex Legal, brother Amigão Vou sair correndo, véi Falei que a gente pode encontrar Qualquer coisa Só que ainda bem Que ele tinha carcaça Assim ele não Atacou a gente Não precisou fazer nada Foi bem de boa Ele poderia atacar a gente Se quisesse também Porque, tipo Nem todo mundo é amigável Lá tá ele, ó Sentou do lado a carcaça Beleia A gente já tá vazando Valeu, falou aí, Rex Abraço Pode ficar com ela Só quero tomar água ali Onde tu tomou Possivelmente É pra cá que desce? É pra cá, ó Ali, ó Caraca, Rex Tu fez parkour aqui? Não é possível Rex fez parkour aqui, ó Por onde ele? Ele veio daqui que eu vi Mas por onde ele tava andando, véi É pra cá Ah, pra cá, ó Beleza, ali, ó Caraca, Rex Rex parkour, véi Rex parkour Vamos ter que fazer um parkour também Eita Eita Calma Calma Tô de boa Vamos descer aqui tranquilo Ó, tamo de boa E foi Beleia, conseguimos Aí, ó Ah, não é difícil Eu superei o teu parkour, Rex Toma essa Você é o bichão mesmo, hein, doido Ali, estamos chegando agora Muito bom Muito bem Ali na frente E, nossa, a gente vai ficando por aqui Então, espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais E fui Vamos ficando por aqui Com o nosso anquilosauro fêmea Que infelizmente Não conseguiu encontrar O anquilosauro macho Ele desapareceu Não sei o que aconteceu Ele foi pra algum lugar E sumiu Quer dizer local Acabei enrolando Ele foi pra algum local E desapareceu Deve ter falecido O que vocês acham que aconteceu com ele? Deixa aí nos comentários Agora sim Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri